Olha esses vestidinhos na banca as Valtier, eles vestem até mais de 50, mas o tamanho até 52, 54, tá? Eles estão 70 reais, eu já vou mostrar o cartão no final do vídeo. Vou pedir, queridas seguidoras, para vocês assistirem um pouquinho dos anúncios dos vídeos, para mim poder ter renda no YouTube e continuar fazendo muitos vlogs aqui no braço para vocês. Então, esses daqui, eles atendem tamanho plus size, mas tem esses daqui também. Olha esses vestidos maravilhosos, longos, se as pessoas passarem aqui, pronto, olha, 80 reais. Aí, esses daqui, eles vestem aí até 1,44, eu acredito que vista até 46, pelo que eu estou vendo aqui. 80 reais, vários modelos lindos, todos são lindos. Olha aqui as cores, olha esse de alcinha, soltinho, soltinho de alcinha, que lindo. E os macaquinhos, 60 reais. Com bolso, no preto, no azul marinho. É tipo uma viscose magnetada. Então, o macaquinho, vestido longo, de vários modelos, e os plus size. Se inscrevam no canal, compartilhem, dê like. Não esqueçam de assistir um pouquinho as propagandas. Beijos, muito obrigada por assistir. Tchau. Tchau.